Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei para mais um vídeo, mais um vídeo de resenha de protetor solar por aqui e o escolhido da vez é esse da Missha, que é o Aqua San Gel, esse protetor aqui, que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha testado nada dessa marca Missha eu sei que é uma marca bem conhecida pelo BB Cream, principalmente pela Camila Coelho, né? E eu conheci esse protetor através da Lívia do Testando Cuidados e ela assim, foi até o momento assim, eu não conheço esse protetor por outra pessoa que não tenha sido ela, sabe? E inclusive ela que indica muito a loja Cosme Shock, a Labravia Beauty, que foi a que eu comprei o protetor, então eu comecei a comprar na Shopping por causa dela e ela falou assim, o que mais me chamou a atenção nele foi ela dizer que ele é um substituto ao izin antigo que é esse aqui que eu tenho, esse é o meu último e assim, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre falava muito dele porque eu nunca tinha conhecido um protetor solar tão bom e que não parecesse protetor solar porque ele é fluido ele secava bem na pele, então não ficava com aquela aparência de protetor corporal que antes dele, todos os outros protetores que eu testava me davam essa sensação, sabe? E eu acredito muito que começou com ele a eu realmente cuidar da pele, sabe? E aplicar a quantidade correta de protetor solar, então assim, esse protetor é só amor eu deixo ele aqui, eu uso ele, claro, não vou desperdiçar, mas eu não uso ele sempre porque eu gosto de ir dando uma comparada com os outros protetores que eu vou testando eu inclusive fiz a resenha do protetor da Dermagy que eu amo e comparei com ele o que eu achei? super parecido, só que melhor, porque ele fica sequíssimo pelo menos na minha pele, mas na pele da maioria das pessoas que eu vejo no Instagram ele fica sequíssimo na pele então ele tem um efeito mate o Isjin, ele não tem esse efeito mate esse aqui é aquele mate, mas aquele mate confortável, não é nada esturricado, tá? ele é assim, é o meu preferido e aí esse da Isjin, ele já tem um acabamento mais glow aí a Lívia falou desse daqui, e eu fui testar e eu achei ele ainda mais parecido com o da Isjin do que com o FotoAid Water da Dermagy, porque eu já apliquei ele aqui eu quis fazer diferente dessa vez ao invés de aplicar o protetor a primeira vez, assim, a aplicação do dia, assim, bem de manhã cedo eu tive a ideia de fazer a minha rotina normalmente porque agora, não sei se vocês vão conseguir ver, mas são 2h43 da tarde então, assim, há muitas horas eu já fiz a minha rotina e apliquei o protetor, claro então hoje eu vou reaplicar com vocês pra mostrar a textura, como ele fica na pele mas esse aqui já dá pra vocês verem como ele fica depois de horas eu acho que eu fiz a minha rotina por volta das 10 horas da manhã então já tem 4 horas que eu fiz minha rotina e minha pele tá assim claro que a gente tá no inverno, eu moro em Belo Horizonte que não é aquele inverno hiper rigoroso mas é o inverno, assim, tá no meio, sabe? faz frio claro que não igual no sul, mas faz frio então a minha pele não produz muita oleosidade e minha pele é mista, tá? mista, mas no inverno ela fica normal ela quase não produz oleosidade só que eu comprei esse protetor, eu ansiosa que sou comprei esse protetor lá pra maio, se eu não me engano, sabe? então, desde maio eu tô testando ele esporadicamente então minha pele tava produzindo mais oleosidade não tava oleosa, porque minha pele não é oleosa mas tava produzindo mais oleosidade e mesmo assim eu achei que ele segurou super bem, sabe? esse jeito que ele fica assim em mim ele fica até de noite porque eu só tomo banho mais à noite só que eu não lavo o rosto no banho mas aí antes de tomar banho eu lavo o rosto na pia e assim, o jeito que eu aplico o protetor ele fica o dia todo então eu estou apaixonadíssima por ele como vocês podem ver ele deixa, assim, a minha pele tá super sequinha, sabe? eu passo a mão, tá super sequinha só que ela fica com um leve glow leve mesmo ele é, esse da Wizjin ele fica mais com um efeito mais glow mais brilhante mesmo em mim mesmo assim eu gosto não me incomodo com isso mas pra você que não gosta de tanto glow gosta de um glow tipo esse aqui bem de leve esse protetor é perfeito, tá? eu vou prender o cabelo aqui e aí a gente aplica bom, então vamos lá uma coisa, assim, que eu achei sobre ele é, a primeira vez que eu usei os meus olhos arderam e eu fiquei, e assim eu já tinha amado desde o momento da aplicação eu já tinha amado aí eu pensei, poxa vida será que ele vai arder meus olhos? porque eu não tenho muito problema com isso, sabe? com a ardência nos olhos esse aqui que eu fiz resenha mês passado esse ardeu, tá? meus olhos mas também não era sempre mas assim também eu aprendi a passar uma quantidade aqui ao redor dos olhos que não ardesse meus olhos mas no geral ele arde esse aqui ardeu só que foi só no primeiro dia depois não ardeu mais mas o Anderson ele tem um Instagram também de skincare que é o Skin Nordash vou deixar o nome aqui pra vocês e ele começou um canal no YouTube agora vou deixar o link do canal dele aqui abaixo porque ele tá começando e é bom dar um apoio ele falou comigo que várias vezes que ele usou esse protetor os olhos dele arderam então é aquela coisa cada pele é uma pele porque eu acho ele perfeito, sabe? o único porém que eu acho que pode acontecer é essa questão da ardência nos olhos eu tive só no primeiro uso não sei porquê, né? eu tive uma vez e não deu mais e não coloquei dentro do olho nem nada do tipo mas graças a Deus não ardeu mais e ele é FPS 50 ele tem 50 ml que eu acho que é uma quantidade boa pra protetor solar, sabe? eu acho que devia ser pelo menos essa quantidade porque a gente tem que usar muito e esse da Dermage o lado ruim é que eu acho que vem pouco vem 40 gramas anotei aqui que ele acalma as irritações com o efeito de resfriamento o que é que eu acho? eu vejo mais isso eu ouso dizer com o da Dermage sabe quando você espalha um projetor ou um produto que seja e você sente um tipo um resfriamento mesmo você sente seu rosto geladinho esse geladinho eu sinto com o da Dermage eu não sinto tanto com ele mas ele tem também é perfeito pra pele oleosa e na composição ele tem chá oriental nuplex que eu pesquisei é um composto de 7 chás incluindo o chá verde ele tem extrato de flor de gelo e tem também um extrato aqui é um nome vou colocar aí anthozon amur rosebud não sei mas é um composto botânico que protege da poluição e do ozônio então ele tá tratando realmente o protetor celular já trata mas tem esse plus dele também com todos esses compostos botânicos e tanaca que é que acalma a pele que é um extrato de casca de árvore usado em tratamentos faciais refrescantes coisas dos asiáticos né esses ingredientes que é um composto botânico que tá sendo usado há mais de 2 mil anos então assim os asiáticos arrasam vou mostrar pra vocês eu sempre dou essa sacudida e protetor fluido eu faço a regra dos 3 dedinhos porque é mais fácil só que aí eu gosto de fazer por vez eu não gosto de fazer nos 3 dedos não porque é difícil de espalhar aí eu só faço tudo no mesmo dedo e vou passando mas assim ele é um protetor extremamente confortável sabe eu acho ele muito bom e nessa época do ano de inverno é exatamente o tipo de protetor que eu gosto que é aquele protetor que fica confortável na pele ele não vai como que fala não vai não tem a necessidade dependendo do seu tipo de pele igual o meu tipo não tem necessidade de eu usar um protetor que vai sugar toda a minha oleosidade porque eu já não tô produzindo na hora de espalhar dá pra ver que ele fica branquinho só que esse branquinho sai eu não acho que ele fica com white cast igual vocês viram no início do vídeo vocês já acharam que eu tava mais branca do que o normal eu acho que eu tava igual e assim o jeito eu só olhar o início do vídeo eu gosto muito da minha pele daquele jeito que é um tom a pele tá sequinha mas tá com aquele glowzinho assim que pra mim é sinônimo de pele sabe se a pele tá mate demais eu acho estranho não acho normal sobre o preço esse protetor eu só encontrei nessa lojinha lá Bravia Beauty que tem tem tanto o site quanto a Shopee pra gente poder comprar com desconto e ele tá na lojinha 97,99 não é um protetor barato só que a vantagem de ser vendido na Shopee é que na Shopee sempre tem aqueles cupons de desconto né eu por exemplo paguei nesse meu eu acho que 79 então assim quase o preço desse que eu fui olhar da Dermage hoje em dia tá 83,90 achei caro mas ele é muito bom o meu preferido só que esse tá assim pau a pau com ele sabe tem essa vantagem de ver com mais é mais caro mas vem com mais só que dá pra pagar menos com ele igual eu paguei saindo por um 79 porque eu usei o cupom da própria plataforma e aquelas moedas que a gente vai juntando pra bater no preço então tenham em mente isso que ele é 97,99 mas que você consegue comprar bem mais barato tá só ficar de olho nos cupons e eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem se interessar também tá vendo que ele já tá é aquele efeito brancão dele já saiu que eu acho ótimo é claro eu não tenho poder né pra poder falar de uma pele negra como que ele ficaria mas é interessante se pensar que se ele não eu não sinto que ele dá esse efeito né white cast pode ser que ele dê certo pra uma pele negra porque não vai ficar com aquele brancão né e porque se eu me incomodo eu tenho a pele clara então não vai ser aquele contraste tão grande mas eu já me incomodo porque fica muito efeito fantasma o branco de alguns protetores imagina uma pessoa que tem pele negra e todo mundo tem que passar protetor então eu acho interessante isso esses protetores que não deixam esse efeito assim tão brancão mas é isso gente ele fica assim é o glowzinho que ele tá eu acho que ele diminui um pouquinho igual eu mostrei pra vocês no início do vídeo é mas assim ele tá 90% seco eu acho que ele seca um pouquinho um pouquinho mais ainda mas é rapidinho sabe e quando eu comecei a gravar o vídeo eu tinha saído e eu tava de máscara então assim não é aquele protetor eu sempre gosto de selar meu protetor com pó quando eu vou colocar máscara porque mesmo no inverno eu pelo menos costumo suar porque aqui vai ficando muito abafado então alguns protetores por exemplo aquele da Nassau eu ficava tipo com um bigode branco sabe depois que eu tirava a máscara com ele não dá nada disso então assim eu acho ele extremamente confortável eu estou apaixonada por ele um dos melhores que eu já testei graças a Deus não ardeu mais os meus olhos mas ele é fantástico gente eu recomendo demais eu acho assim dos que eu tenho aqui que eu testei nos últimos tempos eu gosto muito daquele Nitz rosinha mas ele fica mais glow do que isso só que ele é um protetor de 24 reais então a gente nem pode comparar muito ele eu gosto demais dele então ele a parte esses dois aqui todos que eu testei até agora que eu faço resenha pra vocês são os meus favoritos tá bom gosto muito do Sunprise também o que acontece é que a minha pele é uma pele mista e assim eu estou tratando tanto a minha pele que ela ela tá quase normal mesmo no verão primavera então assim o Sunprise eu queria muito testar mas eu não acho que pro meu tipo de pele eu tenho necessidade de usar um Sunprise mas claro que tem aqueles dias super quentes né ou a gente vai fazer alguma atividade física que precisa de um protetor bem resistente é bom tê-lo mas assim a minha pele não vive eu não posso falar que a minha pele não vive sem o Sunprise vive muito bem mas os meus preferidos mesmo em questão de acabamento e tudo mais são esses dois aqui e é isso eu espero que vocês tenham gostado da resenha dele e me contem aí qual o protetor favorito de vocês do momento eu sei eu recebo muita mensagem pedindo pra testar o Actine calma que eu quero só dar uma baixada nesses protetores que eu tenho mas eu pretendo sim testar tá bom é isso gente se inscrevam no canal deixem o seu like aqui no vídeo um comentário também e me acompanhem lá no Instagram que eu sempre faço resenha de produtinhos tá que é o Tips da Paula um beijo e até mais e aí e aí Obrigado.